FUNKINDASTA SEMBRE FUNKINDASTA DIABOU CORAÇONIA BABY Hoje foi na Correia e me encontrei aqui ali, que me encomenda que a gente mandava doce chard, doce chard doce chard me chamo Abril, falo onde a comem que é BABY leje jodindo oho, oho jodindo p BABY O que é isso? Muito obrigado, meu irmão. Peace out. Eu gosto desse chão.